Pessoal que tá assistindo essa live pelo IGTV, hoje nós vamos falar sobre o quarto hábito do livro, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom dia, agora sim, bom dia, vamos esperar o Instagram avisar pro povo aí. O pessoal começar a entrar, oi Michele, bom dia, tudo bem? Vamos entrando hoje o hábito quatro. Oi Denise, tudo bem? Tá muito legal, é um hábito que eu gosto muito de falar, depois que eu aprendi ele, oi Alexandra, eu comecei a colocar em prática e pensar sobre isso, então, tô louca pra falar pra vocês, tá? Eu quero pedir pra quem tá entrando aí, oi Ana Maria, oi Alexandra, pra ir compartilhando. No aviãozinho aí, clica no aviãozinho e compartilha pra cinco primeiras pessoas, não deixe de fazer isso, tá? Vamos chamar mais gente pra cá. Falei ontem, né? Conforme os dias da semana vão passando, o público vai diminuindo, mas só os fortes ficam até o final. São sete hábitos que fazem toda a diferença na nossa vida e então não é fácil, né? Mudanças nunca são fáceis. Então vamos compartilhar essa live, chamar mais gente pra cá, esperar o pessoal ir entrando aí pra gente conversar sobre o hábito de hoje. Eu vou fixar aqui qual é o hábito que a gente vai trabalhar hoje. O título? Aí, hábito quatro. Pense, ganha, ganha. O que será isso? Quando eu ouvi esse conceito e eu parei pra pensar, deixa eu arrumar aqui meu... Eu vi que fazia todo sentido e a gente vai falar sobre o hábito quatro. Olha só, nós estamos desde segunda-feira, pra quem tá chegando hoje, falando sobre sete hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? E isso serve pra todas as áreas da nossa vida, beleza? Segunda, vimos o hábito um, terça três, quarta, o hábito... opa, terça dois e o quarto hábito três. Esses três primeiros hábitos que nós vimos primeiro, eles dizem respeito a transformações pessoais e a vitórias pessoais, né? Eu vou recapitular rapidão. O hábito um, nós falamos sobre sermos proativas, né? Sermos autorresponsáveis, responsáveis pela resposta que a gente dá aos acontecimentos da vida, circunstâncias, beleza? O hábito dois, falamos sobre sabermos aonde queremos chegar e o hábito três, nós falamos sobre focar primeiro no mais importante. Então, esses três primeiros hábitos, ele diz respeito a conquistas particulares. Eles falam de nós, com nós mesmas, né? Coisas que nós mesmos vamos se beneficiar. Eu ser mais autorresponsável, eu saber onde eu quero chegar e eu focar primeiro no mais importante. Do quarto, que é hoje, até o sexto hábito, nós vamos falar de relacionamento, de hábito que eu vou mudar, mas que vai refletir nos meus relacionamentos. Então, os três primeiros são conquistas pessoais e os próximos três, quarto, quinto e sexto, são conquistas de relacionamento, que vai influenciar naquelas pessoas as quais eu convivo, que me cercam, tá? O que é muito legal. Então, hoje, o hábito quatro, já fixei aí, pense, ganha, ganha. O que que é isso? Olha só, pense, ganha, ganha significa que todos podem vencer. Pessoal, eu vou começar agora, falar sobre o hábito quatro. Quem não fez ainda, clica no aviãozinho aí, compartilha pra cinco primeiras pessoas da sua listinha que aparecer. Você não vai sair da live se fizer isso, tá? É só clicar e enviar e as pessoas vão receber lá e você continua aqui comigo. Vai lá, compartilha pra eu ver, tá? Vamos chamar mais gente pra cá. Quem não olhou os primeiros três hábitos, não sai agora, mas depois retorna lá no feed que essas lives estão salvas. Olhem os primeiros três, porque é uma construção. Como eu já falei, desculpa quem já ouviu isso, mas eu preciso falar, tá? É uma construção. A gente precisa trabalhar o primeiro, trabalhar o segundo, o terceiro e assim por diante. Eu não posso pular etapas. Aí, cheguei hoje, vou trabalhar esse hábito quatro, mas não entendi o início. Não, a gente precisa trabalhar todos os hábitos, porque eles são uma construção, tá? Todo mundo com papel e caneta aí? Peguem papel e caneta. Vamos lá, compartilhando, gente. É um conteúdo bom, conteúdo de muito valor. Como eu falei lá no início, quando eu anunciei essa semana de desafios, um conteúdo transformador, tá? Que transforma realmente nossas vidas se a gente aplicar. E hoje, aí, pensa e ganha, ganha é muito top. Exatamente. O hábito de hoje é sensacional, por isso que eu quero que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Eu sei que muita gente não consegue ver ao vivo, vai ver ao longo do dia, por isso que eu tô deixando salvo, tá? Mas esse hábito é muito legal. Então, sabendo dos três primeiros, que a gente já fez eles, fizemos os exercícios, né? Pra cada hábito eu dei um exercício, se você não fez, depois você vai fazer. A gente vai falar hoje, então, sobre o hábito quatro, pense, ganha, ganha. O que que significa isso? Que todos podem vencer, tá? Pense, ganha, ganha. Todos podem vencer. Esse começa o primeiro hábito, hoje é o quarto, mas é o primeiro hábito que tem relação com as pessoas, que é relacional. Beleza? Então, eu vou deixar vocês por dentro do que eu tô falando. Existem quatro formas de relação entre pessoas, tá? A primeira forma é a relação perde-perde. Ah, se eu não posso, ninguém mais pode. Se eu não consigo, eu quero que ninguém mais consiga. É uma relação que eu perco e a pessoa que convive comigo, ou que está ao meu redor, vai perder também. É uma relação perde-perde. Eu vou dar um exemplo disso. Eu já vi muitas pessoas falando, quando a gente ganha bebê, tá? Tá naquela fase pós-parto ali, com muito sono, muito cansado, tá? Com privação de sono e a gente tem que amamentar de madrugada. Muita amiga minha, até mentorada, já me falou isso. Ah, não, eu fazia meu marido ficar acordado comigo. Se eu não posso dormir, ele também não pode. Gente, essa é uma relação perde-perde. Eu não posso dormir, então ele também não vai. Né? Eu já penso ao contrário. Se eu não posso dormir porque eu, né, eu que tenho que amamentar, eu espero que meu marido durma bem pra depois, quando ele estiver bem, ele poder cuidar da criança pra eu dormir. Né? Mas muita gente tem essa relação perde-perde. Se eu não vou, ele também não vai. Ah, eu posso até não conseguir estudar, mas eu também, o outro também não vai conseguir. Eu vou fazer barulho pro outro não conseguir, sabe? Eu posso ir mal na prova, mas eu vou ficar aqui mexendo no papelzinho do bombom pro outro se desconcentrar e ir mal também. É a relação perde-perde. Essa é a primeira relação. Faz sentido? Entenderam essa relação? Eu posso até ficar acordada de madrugada com o meu bebê, mas o meu marido também vai ficar acordado. Coitado, não vai fazer nada, porque não tem peito pra dar leite, né? Mas vai ficar ali morrendo de sono acordado, porque se eu não durmo, ele não dorme também. Relação perde-perde. Segunda relação. É a relação perde-ganha. É uma relação de quando você se sente inferior a alguém. Ou simplesmente numa escala de hierarquia, você precisa daquilo ali pro seu momento atual. Por exemplo, você marca uma consulta médica e você vai ao médico e a consulta é marcada pras três da tarde. Você já com medo de chegar atrasada e não, por algum motivo, não poder ser atendida, você vai já dez minutos antes, meia hora antes. Tem gente que chegou uma hora antes na consulta. Chega lá dez pras três. O médico simplesmente passa, atrasa todo mundo, vai te atender às quatro e meia da tarde. Só que você aceita essa falta de comprometimento do médico, né? O atraso dele. Por quê? Por quê? Porque tu tá com problema de saúde e depende dele naquela hora. Entendeu? Então você precisa ser atendido e por isso aceita aquela falta de comprometimento. E vai ser atendida a quatro e meia. Ou seja, ficou duas horas e meia esperando no consultório. Por quê? Essa é uma relação perde-ganha. Eu perco, ele ganha. Ele que tava com a falta de comprometimento, mas eu dependo daquilo, tá? É a segunda forma. Então a primeira forma, perde-perde. A segunda, perde-ganha. A terceira forma, ganha-perde. Eu ganho e o outro vai perder. O brasileiro tem uma mentalidade ganha-perde que eu vou ter que contar. É, assim, ó, é absurdamente a mentalidade da massa brasileira. E por isso que nós estamos aqui, porque a gente quer se destacar, a gente quer sair da mediocridade, tá, gente? Mas o brasileiro tem muito essa mentalidade, sabe? Eu ganho pro outro perder. Em várias negociações. Um vendedor que esconde os defeitos do produto pra poder vender por um preço mais caro. Medo, né, de passar informações, por exemplo, do que eu sei. Ah, eu não vou falar como é que eu descobri isso, que curso que eu fiz, porque vai que o outro começa a fazer melhor do que eu. Gente, isso é um absurdo, né? Cada um tem a sua forma de, meu Deus, de se diferenciar, né? Mas é uma relação ganha-perde. Eu preciso ganhar em prol dos outros perderem. Ah, não, eu não vou contar por onde eu tô estudando, porque vai que o outro quer estudar também e passe no meu lugar. O ganha-ganha, justamente, ele fala que todos podem vencer, sabe? O ano retrasado, nós tivemos uma apresentação da escola das minhas filhas na praça da cidade. E eles estavam apresentando lá na praça, então cada um sentou onde tinha lugar, tinha algumas cadeiras, né? Embaixo do palco e o resto dos lugares da praça mesmo. E a gente começou a olhar, sentamos eu, meu marido, meu primo e minha esposa, e a gente olhando nossas crianças apresentar. De repente, uma pessoa com essa mentalidade ganha-perde, pensou, eu vou lá na frente do palco e vou filmar tudo de camarote. Daí a pessoa foi lá e enfiou a mão pra cima com o celular pra filmar. Quem tava atrás já ficou meio assim pra ver, né? Daí, o brasileiro, com essa mentalidade de ganha-perde, pensou, ah, se ele for, eu também vou. Eu vou conseguir filmar meu filho também. E todo mundo começou a ir pra frente do palco, se aglomerar pra filmar aquelas crianças, e a gente lá atrás não conseguia ver. Relação ganha-perde. Eu ganho, eu filmo meu filho, eu enxergo a apresentação e os outros que se ralem. Essa é uma, infelizmente, é uma mentalidade muito presente no povo brasileiro hoje. Eu tenho que ganhar em prol dos outros perderem. Então, perde-perde, perde-ganha, ganha-perde e o hábito que nós vamos trabalhar hoje na nossa vida, sair dessa massa, sair da mediocridade. Nós vamos trabalhar o hábito, pense, ganha-ganha. Benefício mútuo, todos podem ganhar. É mentalidade de abundância, tem pra todo mundo, não vai faltar pra ninguém, sabe? É a mentalidade de cooperativismo. Eu ganho, o outro pode ganhar também. Há bastante pra todo mundo. Por que que eu tenho que tomar? No início da pandemia, vocês lembram que saiu notícia aí que tava faltando papel higiênico nas prateleiras do mercado. Gente, que mentalidade é essa? Eu vou lá, pego tudo o que eu conseguir e os outros que se ralem. É uma mentalidade absurda. Eu ganho e os outros só... Não tô nem aí, né? É esse tipo, exatamente, esse... A Eduardo colocou, né? Essa funciona, a relação ganha-ganha. Esse tipo de relação não funciona. Garanto que quem fez estoque de papel higiênico, tem papel higiênico até hoje na casa. E não faltou pra ninguém, porque tem pra todo mundo. Sabe? É a questão da generosidade, de pensar, eu posso ganhar e o outro pode ganhar também. E hoje nós temos muito essa mentalidade de uma coisa ou outra. Eu recebo muitas vezes na caixinha. Ai, tu prefere ser feliz ou ter dinheiro? Eu prefiro os dois. Eu prefiro ser feliz e prefiro ter dinheiro. Tu prefere ser, sei lá, ser magra ou ser feliz? Eu sempre brinco, né? Ai, ou tu é magra ou tu é feliz. Brincadeira, gente. De fazer dieta, né? Mas tu pode ser magra e ser feliz. A gente tem essa coisa de fazer um ou outro, né? Não é um e outro. Mentalidade ganha, ganha. Vocês entendem? Faz sentido pra vocês isso? Todo mundo pode ganhar. Dentro de um casamento, por exemplo, eu e meu marido, a gente dá cursos pra casais. E a gente fala muito isso. E vocês só devem ter ouvido falar de outras pessoas também, né? Que um casamento, por exemplo, ele precisa, obviamente, né? Ser uma relação ganha-ganha. Quando vocês se unem, vocês são um. E os dois podem ganhar. E vocês têm que encarar o casamento não como uma partida de tênis, onde eu jogo a bolinha no lado mais fraco do outro pro outro não conseguir pegar, né? Isso vocês são rivais. E dentro de um casamento, a gente tem que jogar uma partida de frescobol. O que eu jogo a bolinha da melhor forma possível pra que o outro consiga pegar da melhor forma possível e me devolver a bola pra que a bolinha não caia. Nós jogamos no mesmo time e esse tipo de relação ganha-ganha, a gente pode ter com qualquer pessoa. Não é porque eu não consigo que o outro tem que não conseguir. Não é porque o outro é maior que eu numa escala hierárquica que ele vai conseguir e eu não. Tudo bem. Deixa os outros ganhar. Eu não consigo nada mesmo. E não é porque eu quero muito que eu vou passar por cima dos outros e pegar tudo pra mim. Pegar todo o papel higiênico do mercado. Porque os outros também vão precisar. E essa relação ganha-perde, né? Que eu falei que é uma mentalidade muito comum do povo brasileiro. É muito triste porque a gente vê isso em tudo. A gente vê gente furando fila. A gente vê gente estacionando em vaga de deficiente. A gente vê gente jogando lixo no chão. Ai, Mirelle, o que tem a ver o lixo? Tem a ver a gente estar sujando a cidade que todo mundo usa. Não só eu, todo mundo. Sabe? Essa relação ganha-perde, que é uma mentalidade comum por aí, é muito feia, é muito egoísta. Sabe? Então é dessa massa. E eu tô falando mais dessa, da ganha-perde, porque é a mais comum, né? É dessa massa, é dessa mediocridade que a gente quer sair. E por isso o hábito de hoje é essa relação ganha-ganha. A Alexandra botou casamento é um jogo de peteca, né? De peteca, de frescobol. É um jogo que a gente tenta ao máximo deixar a bolinha, o objeto, em cima, né? Os dois se ajudando pra não deixar cair. E não um jogo de tênis, onde eu jogo do lado mais fraco pro outro estarrachar no chão. Existe essa palavra estarrachar? Acho que não, né? Enfim, então nós vamos adquirir, a partir de hoje, esse pensamento, trazer pra consciência que tipo de relacionamento eu tenho com as pessoas. Quando eu vou no mercado e faço minhas compras, eu deixo o carrinho aonde? No meio da vaga que o outro vai estacionar? Ou eu devolvo o carrinho pro lugar? Sabe? Padrão de excelência. Eu sempre falo, Deus não nos trouxe pra essa terra pra gente ter padrões egoístas. Ele nos trouxe pra gente ter um padrão de excelência, que é o padrão de excelência dos céus, né? Ele é nosso criador. Então, gente, essa coisa de, ah, eu vou no mercado e deixo o carrinho no meio da vaga do outro. Quantas vezes já aconteceu eu chegar no mercado e vou estacionar, tem um carrinho no meio da vaga? Pra que custa devolver o carrinho pro lugar? Eu tô dando exemplos do dia a dia, tá, gente? Mas isso acontece em altas negociações, em pessoas que só negam impostos. Ah, eu tenho que ganhar. Eu não posso pagar impostos. Os outros, se quiserem, que façam o certo. Mas eu não vou e quero lucrar em cima disso, né? Ah, o meu produto não é tão bom assim, mas eu vou botar um preço bem maior porque se pagarem, pagaram, né? Essa relação doentia que as pessoas têm, tanto nos negócios quanto na família, né? Ah, eu quero me dar bem. Numa discussão, eu quero me dar bem. E se a gente não cuidar, a gente vai pra esse lado, né? Os conflitos ali, eu quero me dar bem. E assim, tu ganhando numa discussão, dentro do teu casamento, por exemplo, tu ganha o que com isso? Nada, né? E eu tô falando isso pra mim também. Não ganha nada, porque afinal vocês são ou não são o mesmo time? Vocês querem ou não querem entrar num acordo e continuar casados e com uma relação de paz? Faz sentido pra você tudo isso? Então, hoje, o hábito que a gente tá implementando é o hábito pense, ganha, ganha. Eu ganho, mas a pessoa também pode ganhar. Eu quero, mas a pessoa também quer. E por isso, eu vou fazer essa relação. Tem que ser bom pros dois lados. Tem que ser benefício mútuo. E esse hábito que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? Eu vou passar. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Assim, no livro, ele fala assim, é ganha, ganha ou nada feito, né? A relação tem que ser ganha, ganha ou nada feito. Isso, nos negócios, é muito... Quando eu vendo um produto, eu vou ganhar com aquilo, com aquele valor, mas a pessoa tem que sair beneficiada com aquilo também. Então, os dois lados ganham. Eu tô ganhando porque eu, afinal, vendi aquilo que realmente tinha um valor e a pessoa está ganhando algo de valor com aquilo, sabe? Preços justos. Então, tem que ser bom pros dois lados. É ganha, ganha ou nada feito. Tá bom? O exercício de hoje, todo mundo com caneta e papel, assim espero, tá? E o pessoal que não fez os exercícios do hábito 1, 2 e 3, que são hábitos de vitórias pessoais, precisa fazer antes. Porque só no momento que tu entender que tu é autoresponsável, hábito 1, que tu é responsável pela resposta que tu dá aos acontecimentos, que tu vai conseguir trabalhar o ganha-ganha. Guida, vamos ver. Meu filho desde cedo me segue na rotina e hoje, aos 25 anos de idade, ele sempre sela, leve, deve ser, né? O carrinho de volta ou guarda o papel do chiclete nos bolsos. Coisas tão simples que certamente irão refletir. Exatamente, sabe? Eu tenho uma coisa, vocês sabem que eu sou muito, mexe muito comigo essa questão ambiental, né? Eu tenho muito essa coisa, a sustentabilidade, de cuidar do planeta. E me dói ver gente jogando lixo na rua. Me dói, me dói. E eu penso, cara, será que a pessoa não pensa que ela tá poluindo o negócio que todo mundo vive, que ela mesmo vive? Que relação é essa? Ai, não tem lixo, vou jogar aqui pra não ficar carregando, né? Muito difícil carregar um papel até a lixeira. Vou jogar aqui mesmo outro que se rale. Ou então eu vou jogar um lixo aqui bem longe da minha casa, porque daí o outro fica com problema e eu me livro. Que relação é essa, né? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Peguem papel e caneta pra vocês anotarem o exercício de hoje e se... Desculpa. E se vocês não fizeram os três primeiros, façam antes de fazer o de hoje, tá? Exercício de hoje, então. Hábito 4, pense, ganha, ganha. Identifique um relacionamento chave na sua vida. Pode ser casamento, pode ser filhos, pode ser amiga, pode ser chefe, pode ser empregado, tá? Identifique um relacionamento chave na sua vida. Qual, quais as suas atitudes para com ele? Olha só, vocês vão pensar num relacionamento chave, escrever qual é esse relacionamento, tá? Se é o casamento, se é filhos, enfim. E vão pensar as suas atitudes em relação àquele relacionamento. Se tem sido perde, perde. Os dois vão sair perdendo, eu não consigo, mas ele não consegue também. Eu não durmo, mas ele também não vai dormir. Se tem sido perde, ganha. Tá sendo um relacionamento, às vezes, abusivo, né? Eu não digo abusivo nem de violência física, mas de palavras mesmo. Eu tô saindo perdendo nesse relacionamento, a pessoa ganha sempre. Se tem sido um relacionamento ganha-perde, eu quero ganhar todas as discussões, eu não tô nem aí porque os outros são... O problema é que o outro vai adquirir, dizer que eu me livre dos meus. Eu quero ganhar, ter razão em tudo. Ou se tem sido já um ganha-ganha, está saudável, está legal, tá? Se esse teu relacionamento, as suas atitudes para com esse relacionamento não tem sido ganha-ganha, você vai estipular nesse exercício o que você precisa mudar dentro desse relacionamento. Quais as suas atitudes práticas que você precisa fazer para que passe a ser ganha-ganha. Peraí, eu vou ganhar, mas a pessoa também pode ganhar, né? Pode ser negócio, gente, o relacionamento que vocês quiserem colocar dentro desse exercício. Se vocês quiserem fazer mais de um relacionamento, fiquem à vontade. Eu sei que tem gente que tá com bloquinhos de anotação anotando tudo, né? Colocando, fazendo os exercícios bem direitinho. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem. O mínimo é um relacionamento-chave, né? Mas vocês podem fazer com mais de um. Peguem o relacionamento, pensem que tipo de atitude vocês estão tendo. Perde-perde, perde-ganha-ganha-perde ou ganha-ganha, que já é o relacionamento saudável, né? E coloquem atitudes práticas para vocês trabalharem o hábito do ganha-ganha. E assim, gente, como eu falei esses dias, o hábito não se muda numa live de 20 minutos, tá? Vocês estão aprendendo, adquirindo conhecimento, relembrando, caso já soubessem disso. E a partir daí, vocês vão começar a trabalhar. Não é só pra hoje, não é só pra isso que vocês têm no papel agora, né? Vocês vão reler o hábito da proatividade que vocês fizeram lá no hábito 1. Vocês vão reler todos os dias, se possível. Pra trabalhar isso diariamente, até que o pensamento ganha-ganha seja automático na vida de vocês. Eu nem preciso pensar se eu quero ou não levar o carrinho do supermercado de volta pro lugar. Já é tão automático eu pensar, cara, o dia que eu vier fazer compras, eu não quero que tenha um carrinho no meio da minha vaga. Então, eu vou fazer o bem pro outro também. Eu não gostaria que furassem a fila, a minha fila. Então, eu também não vou furar. Eu não gostaria que uma pessoa ficasse na frente da apresentação da minha filha lá. Ah, então eu também não vou fazer que esse pensamento um dia vire hábito e seja automático. Por isso que a gente tem que trabalhar diariamente. Tá bom? Esse é o exercício de hoje. Eu vou colocar a frase aqui pra nós. Deixa eu ver se é essa. Aqui. Vamos lá, gente. Hora do print. Eu penso ganha-ganha. Não é do meu nem do seu jeito. É de um jeito melhor. Sabe? Tem no livro também que ele fala. O ganha-ganha não é meio termo. Ah, ele quer uma coisa, eu quero outra. Então, a gente vai achar um meio termo. Não. A gente vai achar outra solução. Uma terceira solução. Uma solução criativa que seja bom pros dois. Tá? Não é do meu nem do seu jeito. É de um jeito melhor. Vamos jogar no mesmo time. Vamos fazer o benefício ser mútuo. Tá? Hora do print. Pra que vocês coloquem lá nos stories de vocês e me marquem. Tá? Eu penso ganha-ganha. Não é do meu nem do seu jeito. É de um jeito melhor. Vamos tirar o print. Não me peguem com careta. Por favor. Vamos tirar o print aí. Todo mundo tirou? Tirou o print? Beleza então, gente. Vamos fazer uma quinta-feira de mentalidade ganha-ganha. Tá? Pensem nos seus relacionamentos. Pensem nas suas atitudes. E pensem se tá sendo de benefício mútuo. Se todos estão ganhando com cada atitude que você está fazendo. Sabe que às vezes a gente não... Às vezes não. A gente não muda, né? De uma hora pra outra. Ah, assisti a live. Agora vou sair pensando ganha-ganha pra tudo. Não. Porque é muito difícil. Mas o trazer pra consciência. O entender que você não tem pensado assim. Cada vez que acontece uma situação. Opa. Aqui foi perde-ganha. Ele saiu muito... Vencendo muito mais do que eu. Ou aqui foi ganha-perde. Eu saí em vantagem. Trazer pra consciência isso já é meio caminho andado pra mudança. Tá? Então, por favor. Pensem sobre isso. Tragam pra consciência o tipo de relacionamento que vocês têm. Na família. Nos negócios. Nas amizades. Né? Que tipo de relação vocês estão tendo com o próximo. Então, esse foi o hábito quatro. Tá? Que é o primeiro dos hábitos que tem a ver com relacionamentos. É isso, gente. Ótima quinta-feira. Até amanhã com o nosso hábito cinco. Não esqueçam de repostar esse print e me marcar lá pra eu ver, tá? No final, quem tiver feito todos os dias vai ter surpresa. Um beijo. Bom dia pra todo mundo.